O aumento da planta de valores imobiliários de Palmas e, consequentemente, do IPTU foi mais uma vez discutido hoje no Bom Dia Tocantins. O secretário de governo e relações institucionais de Palmas, Thiago Andrino, falou e tentou responder a alguns questionamentos. É um assunto polêmico, né? Você tem uma distorção enorme. Havia imóveis em Palmas que valiam um milhão e que na planta de valores valiam 40 mil reais. Esse ajuste foi feito a partir de junho do debate. O CAO teve o convite para participar, o CREA teve o convite para participar. E eles participaram? Participaram de algumas reuniões. Algumas não participaram, mas o convite estava feito e as reuniões eram ordinárias. Nós estamos mexendo com grandes interesses. O maior mal da nossa cidade hoje é a especulação imobiliária. É ela que vocês aqui diariamente mostram o problema de lixo, de buraco, uma série de coisas. Nós temos que ocupar os vazios urbanos. Esse IPTU com a planta de valores atualizada, ele garante isso. Porque o IPTU progressivo, ele só incide e força a pessoa a empreender, a fazer o seu lote vazio virar um negócio, se ele for pressionado, se não fica um incentivo a que ele deixe vazio e ganhe dinheiro apenas com a especulação. Palmas mudou. Nós temos que entender isso. Nós fomos eleitos para mudar. E eu acho que a atualização da planta de valores, como tem em todo o Brasil, nós não mexemos na líquida do IPTU. Eu acho isso que é mais do que justo. A pessoa, quando for pagar o seu IPTU, ela vai dizer na sua quadra o que ela acha que é mais importante. E nós vamos destinar 50% de todo o montante do IPTU para resolver o problema da sua quadra. Isso é uma inovação que vai fazer você ter orgulho de pagar o seu IPTU. Os outros 50% para a saúde e para a educação. A gente ouviu o recado das ruas, o povo brasileiro pediu mais investimento para a saúde e educação. E para a gente contratar mais médicos, ter mais escola de tempo integral, precisamos ter mais capacidade de investir. Nós procuramos o CREA, mas o Conselho não se posicionou sobre o assunto. Ao jornal do Tocantins, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Roberta Castro, afirmou que não poderia comentar a informação sem antes falar com um representante designado pelo Conselho. Já o Conselho Regional de Arquitetura disse que participou de cinco reuniões e se opôs, junto a outras entidades, ao documento apresentado pela Prefeitura, que de acordo com o Conselho de Arquitetura, estava concluído sem esclarecer a metodologia e a finalidade da elaboração do documento. E hoje o jornal do Tocantins trouxe uma reportagem que questiona o parecer utilizado para calcular a planta de valores genéricos da capital. De acordo com a matéria, a empresa contratada para fazer o serviço, a Câmara de Valores Imobiliários no Tocantins, não apresentou o registro no Cresce e, portanto, não estava habilitada. O que causa estranheza é que a CNA Tins, que realizou o estudo, utilizou dados da Câmara para dar o parecer dos valores. O secretário também se posicionou sobre o assunto. Em primeiro lugar, nós fizemos uma licitação e nenhuma empresa se interessou. Depois, tentamos procurar o que tem de melhor para fazer a atualização, que é a Câmara de Valores Imobiliários. Teve um problema no edital, um problema técnico. Nós não poderíamos virar o ano sem esse estudo. Nós temos um convênio com a FOS Sanietins, mais uma conquista dessa gestão. Nós pressionamos a FOS para que desse uma contrapartida para o município em obras, em projetos, em serviços. E, durante esse convênio, nós garantimos que eles fizessem o pagamento, a contratação da Câmara de Valores Imobiliários. O que eles tinham de estudo, Francine, é antigo, tem mais de 10 anos. Nós fizemos um novo e com a melhor instituição. A Prefeitura de Palmas e a Câmara Municipal terão cinco dias para se manifestarem na Justiça sobre a alteração na planta de valores. Ontem, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação de inconstitucionalidade, onde questionou esse reajuste que vai provocar o aumento da cobrança do IPTU em toda a cidade. O relator da ação, o desembargador Ronaldo Eurípedes, ele ainda não se posicionou ainda sobre esta ação. E o Tribunal de Contas do Estado enviou à Câmara Municipal um ofício pedindo toda a documentação referente ao processo que resultou na aprovação do projeto de lei que altera a planta de valores genéricos da capital. Em outro caso,